Fala, galera! Jorge Casagrande, dica do professor aqui. Muitos alunos chegam aqui pra mim e falam assim, professor, qual é o prato legal pra me colocar, pra me tocar, usar? Aí eu, tá. Você quer o que? Prato pra quê? Pra estudar? Prato pra gravar? Prato pra tocar vera? Ou prato pra vida inteira? Aí a gente tem que fazer essa pergunta. Também a gente tem que ver a característica do aluno. Tem alunos meus aqui que tocam muito forte, tocam muito alto. Muito forte, muito alto. Aí eu tenho que chegar e conversar com ele sobre pratos que durem. Senão ele compra um prato, sei lá, um prato fininho. Tem vários pratos fininhos, né? Como esse aqui, olha só. Esse prato aqui da Carvalho. Olha aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, aqui, ó. Imagina esse prato, né? Na mão de um cara que larga o aço. Vai quebrar. Porque ele é um fincrash. Então esse é um prato B20 fincrash. Então é legal você pegar um prato power, prato mais grosso. Então por isso que o aluno, com o professor, o professor esclarece ele e direciona ele pro prato certo. Tem alunos meus aqui que enfiam a mão. Eu, cara, bicho, pega B8. Pegou um B8 lá pesadão, um crash, né? Dezessete, um crash, um power crash. Ele, pá, o professor, largo aço. O prato tá durando a vida toda com ele. Mas se eu boto na mão dele os pratos fininhos, ah, bicho, ele ia falar, pô, professor, o prato veio com defeito, quebrou. Quebrou não. Isso é largo aço. Outra coisa também, tem várias coisas que também quebram o prato. O tripé de prato sem aquela borrachinha ali na rosca. O prato muito apertado com a borboleta, apertar demais o seu prato, ficar duro, rígido no tripé. Outras coisas, mas, ah, o prato caiu no chão, bateu no chão, também quebra. Várias coisas também tem que aprender. Mas você só vai aprender isso estando do lado de um professor. Um professor te orientando. Porque às vezes você digita lá no Google, no Instagram, sei lá onde for, TikTok, não vai vir essa dica que eu tô dando, entendeu? Então, pra comprar prato, é importante você, quando você tá estudando, tendo um mestre, um cara bem esclarecido, um professor bem esclarecido, ele vai direcionar você pro prato correto da tua vida, ok? Beijo no coração, galera. É claro que eu não dei, eu dei só uma explicaçãozinha básica, básica. Mas era só pra vocês entenderem. Beijo. Tchau, galera. Fica com Deus.